Olá, tudo bom com você? Quem sou eu? Eu sou Adriana Teixeira, dermatista e criadora do curso Monte Seu Negócio de Estética e Depilação em Sua Própria Casa 2.0 que é top de vendas na internet. Sou professora e profissional da área de estética e depilação há mais de 25 anos e acredito que passar o meu conhecimento para frente além de ser uma grande paixão, é o meu dever como ser humano. Mas por que esse curso de depilação online é único? É único porque ele já transformou a vida de mais de 9 mil mulheres que se encontravam exatamente onde você está agora e exatamente onde eu estava anos atrás. Sim, eu já estive no seu lugar. Três filhos sem poder sair de casa para trabalhar precisando ganhar meu dinheiro. Eu venci e eu sei que qualquer mulher que queira seguir pelo mesmo caminho poderá vencer também. Você não precisa passar pelo que eu passei para chegar onde você deseja. Basta seguir o passo a passo do curso de dentro da sua própria casa. Pois por que eu devo me importar agora? Você deve estar se perguntando. Ter tempo para cuidar dos seus filhos, por exemplo. E porque seu sonho é ter uma profissão para chamar de sua. E ainda assim, poder ganhar o seu dinheiro. Como eu sei que isso é real? Porque esse curso já formou milhares de alunas por todo o mundo. Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão, África. Mulheres que viram neste curso a oportunidade de ter uma profissão digna. E ao mesmo tempo podendo cuidar dos seus filhos e ganhar o seu próprio dinheiro. Algumas alunas chegam a ganhar até 300 reais por dia. Mas esse curso serve para mim? Eu não sei exatamente onde você se encontra nesse exato momento. Mas se está à procura de uma nova profissão que lhe traga liberdade para fazer os seus horários. Com a possibilidade de trabalhar dentro da sua própria casa. E se tornar independente financeiramente. Esse curso então foi feito especialmente para você. Mas por que eu deveria confiar em você? Basta entrar nas minhas redes sociais e ver o que as minhas alunas falam sobre o curso. O nível de satisfação é de quase 100%. E só não vi ter o sucesso quem realmente não colocou o que eu ensino em prática. Mas como funciona exatamente? É muito simples. Você precisará de um celular ou tablet ou computador com acesso à internet. Para assistir a 160 horas de aulas gravadas. Você precisa assistir as aulas e repetir o mesmo processo. Não entendeu alguma coisa? Basta reassistir as aulas. Eu aprenderei mesmo com o curso online? Eu posso garantir que sim. Dei aulas presenciais no SENAC por mais de 15 anos. E as minhas alunas atuais aprendem muito mais nos cursos online. Tenho centenas de alunas que antes de fazer o meu curso de depilação online, fizeram um curso presencial. E não aprenderam nada. Por quê? Porque didática é tudo. E somente quando fizeram o meu curso online, conseguiram aprender de verdade. O curso é 100% prático. E você poderá assistir as aulas quantas vezes quiser. Na hora que quiser. Mas se eu tiver uma dúvida, o que eu faço? Sem problemas. Assim que fechar o curso, você terá acesso ao grupo secreto das alunas pelo WhatsApp. E por lá, iremos tirar todas as dúvidas que forem aparecendo durante o curso. Após finalizar o curso, eu já estarei apta para trabalhar? Sim! Após finalizar o curso e receber o seu certificado, que é válido em todo o território nacional, você poderá trabalhar em qualquer lugar. Em sua casa, atendendo na casa das clientes, em salões ou clínicas de estética. Mas quando tudo isso vai custar? O preço é tão barato que você terá retornado o valor do curso inteiro já no primeiro mês de trabalho. Hoje, você poderá adquirir o curso que é top de vendas na internet por apenas R$ 247,00 à vista no boleto. Ou em até 12 vezes de R$ 24,70 no cartão de crédito. Essa parcela, ela é única, ok? Você pagará apenas uma vez e poderá ter acesso ao curso e ao suporte por 12 meses consecutivos. Somente R$ 247,00 para você transformar a sua vida e fazer aquilo que nasceu para fazer. Mas o que eu tenho a perder? Absolutamente nada! Você só tem a ganhar. Se você não gostar do curso, que eu duvido muito, você tem até 7 dias para pegar seu dinheiro de volta e não vai precisar nem me dizer por que está desistindo. Simples assim. Seu dinheiro inteiro de volta, 100%. O que eu preciso fazer então para começar? Rolando a página para baixo, você encontrará no botão rosa, escrito Comprar Agora. Basta clicar nesse botão que você será encaminhada para a página de pagamento. Nessa página, você escolhe se quer pagar com cartão de crédito ou boleto. E pronto! O acesso chegará em seu e-mail automaticamente. Então, se tudo o que eu falei se conquistar a sua independência financeira, trabalhando com o encantador universo da depilação e estética, é o que você quer agora? Não pense duas vezes. Vai lá agora e faz. Eu estarei ansiosamente te esperando do outro lado da tela para lhe ensinar tudo o que eu aprendi nessa longa caminhada, de forma simples, prática e didática. De agora em diante, estarei de mãos dadas com você.